O arco-íris vem te tocar O Sim Teatro da Assembleia foi palco para um verdadeiro espetáculo das bailarinas do balé da escola Cidadão Cidadã. Essa apresentação fecha o ano para as pequenas do balé. O Colégio Cidadão Cidadão é uma família, uma família muito grande e assim, é trabalhoso, porém muito gratificante. Porque a gente chega aqui e vê o sorriso das crianças, a questão do empenho com relação aos ensaios. Quando a gente fala que vai ensaiar para a solenidade e entrega de medalhas, elas ficam muito avoraçosas, entendeu? Ficam assim, vamos ensaiar, tem que ensaiar, não se cansam de jeito nenhum. O balé, ele trabalha em vários aspectos. Disciplina, psicomotricidade, socialização das crianças com outras. Até a questão do individualismo, onde você percebe que a outra criança está com o seu momento e depois é a sua vez. As atividades acontecem na própria escola a mais de 4 anos e sempre desperta o interesse dos pequenos. As irmãs, Nicola e Natália, apresentaram a coreografia da Tinkerbell. Eleição do Infantil 4 na escola Cidadão Cidadã. Nicola, o que foi que tu dançou hoje? Tinkerbell. E ensaiou muito? Sim. Gostou de dançar? Gostei. E você, Natália? Também. Também? Sim. Gostou de dançar hoje para o pessoal aqui? Sim. Dançou o que? Conta para o tio. Acho que é bel. E você, mãe? Como é que está aí o coraçãozinho? Sempre gosta de estar acompanhando suas filhas no balé? Sim. Muito bom. Elas são muito dedicadas. É claro, Frozen não poderia faltar. 16 alunos do Infantil 5 apresentaram a coreografia da música tema do filme da Princesa do Gelo, Let It Go. Conta para a gente, qual foi a coreografia que você apresentou aqui para a gente? Conta. Da Frozen. E saiu muito para dançar hoje? Não. Não? E saiu pouco? E saiu muito. E gostou de apresentar? Sim. Kelly, sempre foi a vontade dela de dançar balé, sua vontade. Como é que foi o começo dela no balé clássico? Sim. Ela sempre gostou, desde bem pequena. E a escola já oferecia essa oportunidade. Ela gosta muito. E a escola já oferecia essa oportunidade. E a escola já oferecia essa oportunidade.